Na nossa aula de história hoje, a gente vai falar sobre o nosso cotidiano, o que é o nosso cotidiano? As coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Todos vocês fazem o que vocês fazem no cotidiano, no dia a dia, como acordar, tomar banho, tomar café, ir à escola. Nesse período de pandemia, todo o nosso cotidiano mudou, toda a nossa rotina mudou por conta da pandemia. A gente vai conversar em histórias, as páginas 240, 241, 243 e 244. Nós vamos começar pelo roteiro de entrevista. O que nós falamos no cotidiano? Vocês, lá na capa de vocês, no livro de vocês, vai ter o nome do entrevistador, um grave parentesco, pode entrevistar uma mãe, papai, uma irmã, uma tia. Que horas você costuma acordar? Eu costumo acordar no mesmo horário que eu sempre acordava, que é o horário que eu vinha para o trabalho. Aí, seis horas, para sair de casa, seis e meia, mas chegar na escola, umas dez para as sete. Se eu conseguir atividade que faz parte do seu cotidiano, o que faz parte do nosso cotidiano? Por exemplo, acordar, tomar café, vir ao trabalho, vir à escola, almoçar, tudo isso faz parte do nosso cotidiano. Como você organiza as suas atividades diárias? Como é que vocês organizam? A gente organiza, eu também organizo as minhas atividades de horário. Por exemplo, geralmente na parte da manhã, de sete às nove e quarenta, eu vou estar no trabalho. Na parte da tarde, eu organizo outras atividades. Qual a atividade do seu cotidiano que você gosta mais, de que você mais costuma, mais gosta de fazer? Aí vocês vão colocar aqui em entrevista. Quando a gente fala de cotidiano, é o que repetidamente, no dia a dia, a gente faz parte do nosso cotidiano. Como eu falei, você vem acordar e a almoça em escola. É uma coisa que todo dia vocês fazem isso. Quando a gente já faz coisas que não estão no nosso cotidiano, a gente já está saindo do nosso cotidiano, saindo da rotina. Por exemplo, ir à praia. É uma atividade fora do nosso cotidiano, fora da nossa rotina. É uma atividade que a gente não faz geralmente, todo dia a tarde. É uma atividade fora do nosso cotidiano.